Segura Guilherme! Tudo bem pessoal, começando aqui a nossa filmagem na feira de cavalo aqui na cidade de Cachoeirinha. João Vitor está montando ali um animal, mostrando para vocês. Bom dia mestre! Bom dia! Esse animal mexe com mesticinho? É um mesticinho do quarto de milho. Bom de que? É de montar assim, caminhar. No campo? É. Mexer no gado? É. O seu pede quanto nele? 277. É. Quem quiser comprar como é que faz? É, entra no contato. DDD 8796780415. Fala com o João da Mata. João da Mata, muito bem. Está mostrado aí o animal para vocês. João Vitor está montando nele. Você trouxe mais fora esse? Só esse mesmo. Só esse mesmo? Aí, mostrado o animal para vocês. Se não interessa é só procurar João da Mata aqui na cidade de Cachoeirinha, Pernambuco. Faz outras feiras também, João? Ou só essa? Só essa mesmo, né? Pessoal, o Gabriel está passeando aqui com esse cavalo de direita. Vamos apresentar o animal para vocês. Lembrando que esse não está disponível para venda, né Gabriel? Está apenas passeando aqui na feira de cavalo aqui de Cachoeirinha. Cavalo bom aí. Campeão aí nas vaquejadas. Estão em Godóia. Estão em Godóia. Estão em Godóia. Estão em Godóia. Estão em Godóia, muito bem. Valeu, Gabriel. Estão em Godóia. Estão em Godóia. Estão em Godóia... Olha o pessoal, vou mostrar mais um animal aqui. Quarto de milha. Alinhando de direita. O meu filho é uma criancinha que ele brincava, ele estudava, ele tinha sua saúde, mas ele na escola, pessoal, ele brincava no recreio com os coelhinhos, ele caiu, pessoal, ele bateu muito forte a cabeça dele no chão. Muito bem, a Vazela. E a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, estando aqui esse animal para vocês. Bom dia, minha joia. Para passar por uma cirurgia, pessoal, botar uma vaga, eu não tenho condições. Fala um pouquinho desse animal aí para o pessoal. O carrário de fazer sete anos, está ali antes de direita, botar uns boi. Puro, mestiço? É quase puro, né? Quase puro. O carrário puro, coeguinho, meio sangue. Muito bem. A pedida? 4,500 eu peço. 4,500, tem o chorinho, né? Tem, vende e troca. Telefone? 9,675, 54,91. Muito bem, DD281? Fala lá com? Leandro. Leandro, muito bem, pessoal, olha aí. Leandro, mostrou esse animal para vocês agora, alinhando de direita. Então está mostrado aí para vocês. Quem tiver interesse, é só ligar para o meu amigo. Pessoal, só corrigindo aqui o contato. É. 9,675, 57,91. Repetindo mais uma vez com o DDD? 9,675, 57,91. DDD81, né? 8,1. Muito bem. Vem de troca. Vem de troca, pessoal. Procura o meu amigo Leandro. Muito bem, rapaziada. Aqui, ó, com o seu Duda, aqui, dando um passeio aqui na feira, seu Duda. Esse animal, esse cavalo é bom de que, seu Duda? Ele caiu, pessoal. Ele bateu muito forte na cabeça dele no chão. De boi, né? Muito bem. Ele ficou essa criança mágica. Vamos mostrar para o pessoal, dar um giro no cavalo para a gente ver. Vamos dar uma voltinha no cavalo para a gente ver, para o pessoal ver. Sim? Ele fez um risco na cabeça, ele fez uma ressonância. Ele acusou o pessoal com abissangue na cabeça. Olha aí, rapaziada. Isso aqui também não está disponível, está apenas um passeio aqui, seu Duda mostrando belíssimo animal. Qual a idade do senhor, seu Duda? 83. 83 anos, seu Duda tem. Com graças a Deus, muita saúde e dispulsão. Correndo. Desse jeito, correndo, oi. Correndo, oi. Obrigado, seu Duda. Olha aí, pessoal. O animal, isso aqui é alinhando de direita. O pessoal aqui é amante dos cavalos, gosta da pegada de vaquejada, de cavalgada. Aqui tem vários animais disponíveis para vocês. Tanto para vaquejada, como esse aqui. Também temos para cavalgada também, para pegar boi. Todo jeito que você encontra aqui. Olha lá, meu amigo Rei da Amendoim. Convido também aqui para vocês, diretamente da feira de cavalo, aqui em Cachoeirinha, Pernambuco. Olha, rapaziada, aqui. Nosso amigo Tiago tem cavalo a partir de R$ 1.500,00. A partir de R$ 1.500,00, você já encontra um negócio por aqui. Os animais disponíveis para a venda. Tem esse chiumento pega. Se eu não estou enganado. Castrado. Aqui tem uma pône de burra. Se tiver interesse, vai ter que ligar para o Tiago. Para saber mais informações sobre alguns animais, você tem que ligar. Bom dia, Tiago. Bom dia, meu amigo. Tiago, qual o contato, Tiago, para quem tiver interesse? O contato é o 9265-6021. DDD 81, né? DDD 81. Fala com o seu Marcos aí. Quinta-feira aqui em Cachoeirinha, terça-feira em Caruaru. Isso. E na segunda em Belo Jardim, 15 dias. Belo Jardim, pessoal. Na segunda-feira. Isso aí. Valeu, Tiago. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Guilherme, apresentando aqui um animal para vocês, pessoal. Animal rodado. Manda um abraço aí para o meu amigo João Vidal, lado do ar, a precata do gado, godo rico. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Pedindo quanto aqui, Guilherme? R$ 1.900. R$ 1.900,00, pessoal. Tem o Chorinho ainda? Tem. Qual o contato? Não tenho contato não. Só na feira, né? Só ir lá no Instagram, Rancho do Cavalo. Rancho do Cavalo, né? Botar arroba, Rancho do Cavalo. Rancho do Cavalo. Pronto, pessoal. A gente vai mostrar isso para vocês. Agora vamos pegar mais um para mostrar aqui. O animal macho, castrado. Quem tiver interesse, só entrar no Instagram, Rancho do Cavalo. Daqui de Cachoeirinha. Cachoeirinha. Cachoeirinha, pessoal. Vamos pegar mais um animal para mostrar para vocês. Tudo bem, rapaziada? Instagram, meuagrestooficial. Pessoal, segue a gente lá no Instagram, meuagrestooficial. Vocês vão ver o que aconteceu no vídeo aqui na Feira do Cavalo. Muito bem, Guilherme. Qual é o pedido desse? 2.800 reais. 2.800 reais. Bonde o quê? Bonde de esteira. De esteira, pessoal. Começando na esteira. Começando na esteira. Mistiço, 4 milha? Mistiço, 4 milha. Mistiço, 4 milha. Iniciando na esteira. Muito bem. Vamos pegar mais um. Tem mais um? Tem. Tem. Lembrando aí que tem lá o Instagram, rancho do cavalo, arroba rancho do cavalo. Olha aí, pessoal. Arroba rancho do cavalo. Segue lá para comprar cavalo. Tem o dia a dia dos cavalo lá. Mostra o dia a dia. Muito bem. Muito bem. Vou mostrar esse aqui, pessoal, para vocês. Cavalo mistiço? Mistiço. Jovem? Jovem. Vai, pessoal. Guilherme, está pedindo quanto nesse? Isso aqui é 2.300. 2.300 reais, pessoal. Para negociação, segue lá o rancho do cavalo. Fala lá no direct. Vocês vão estar tendo disponível esse animal e outros animais. Vocês vão também seguir o dia a dia dos animais lá na lida com os cavalos. Não é isso, Guilherme? É. Mais um giro nele, Guilherme? Mostrado aqui para vocês. Tem mais algum animal, Guilherme, hoje? Só isso. Só isso aqui para encerrar, pessoal. Então segue a gente. Meu agresso oficial e segue também rancho do cavalo. Vai, pessoal. O Guilherme está apresentando mais um animal para a gente. Segura, Guilherme. Muito bem, pessoal. Você que ficou com a gente até agora aqui no canal, a gente lançou uma ação aqui no canal, uma rifa, no valor, o Pix, de 200 reais na sua conta. Para concorrer é bem fácil. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixo. Você pode clicar nele. Vai ser direcionado lá para a rifa. É apenas 2 reais a cota. Está na promoção aí. Quem comprar 10 cotas, vai pagar 9. A décima cota sai totalmente grátis para você. Para fazer o pagamento da rifa, você vai ser direcionado para o seu banco, vai copiar o QR Code, o Pix, né? Copiar a chave Pix, colar. E se você não conseguir fazer o pagamento através do seu banco ou você não entende alguma coisa do tipo, fala comigo no WhatsApp que eu falo para você como é que faz. Beleza? DDD 819-9674-2261. Falar com a Mauri.